Tá, agora tá valendo, me digam como é que está o volume e qualquer coisa, então vamos dizendo aí, só para ficar agradável para todo mundo aí, para mim e para vocês, a gente vai ajustando, então eu tenho a seguinte situação, eu não alcanço de atacar o Rzeg nesse turno, mas eu gostaria de tentar emboscá-lo, porque para mim é bem vantajoso, embora o 40% seja uma chance muito baixa, aí você vai vir até aqui, Vou pegar um orque grandão, pego um Goblin do lugar, não, não precisa, você vai embora, e mais zoom, deixa eu entrar para a Zuff, para causar um pouquinho, caraca, eu não alcanço ainda, Esculpidor de carranca, aquelas carrancas de Gork e Mork nos acampamentos dos Peli Verdes, alguém tem que esculpir, né? Vamos botar para o Zeto Espiritual, Magus tem sua mão negra em direção ao inimigo escolhido, treinando seu espírito através da feitiçaria corrompida Com esse dinheiro que sobra, dá para construir alguma coisa de útil Pode ser útil Não está aumentando muito dinheiro, mas é o que dá para construir, então manda bala Está vendo isso a partir de 85 minutos do Dota, só digo uma coisa, Jesus É, ali foi triste, eu admito Eu admito, não foi o melhor momento de jogar Dota, mas o importante é que ela teve fim, a gente podia estar até hoje jogando, para você parar a pensar Por favor, emboscada, dê certo É possível que o mestre emboscador e planejador dos Orcs vai falhar em uma emboscada, de novo, porque ele já falhou em uma Esse Scrague, nem no Ultra, ele fica bonito, velho Olha o modelo feio, velho Parece que os caras só jogaram a tinta na tela e falaram, ah foda-se, vai esse modelo aí, foda-se, esse é o Sr. Ogro Como deve ser, é agora, em Hora da Verdade Como foi visto, mano? Bom, pelo menos a gente pegou o Sr. Exército do Ague dele, se a gente ganhar aqui, a gente ia aceitar na vantagem Então vamos para cima, eu não sei se ele tem o Pé de Gork já, eu acho que sim, mas deixa eu ver Ah, ele tem o Pé de Gork, é esse que é o problema Vou ter que jogar tudo em cima dele, né, basicamente Deixa eu ver como é esse cantinho, ah, ok, tem um High Ground aqui, bacana Ah, né, aqui mesmo que eu vou brigar, velho Eu estou fazendo isso Eu pensaria em deixar esses caras aqui, avançar só com os Goblins normal Vai dar um trabalho chegar ali, mas eu acho que vai valer a pena Só tem um jeito nem de saber, né Eu acho que eles devem querer vir para cima, então é melhor ainda para a gente Qual botão você usa para pausar? Aqui em cima, pô, tem um botão aqui, pause Câmera lenta, aí de reproduzir, né, se tiver pausado aí, câmera lenta Acelerar um pouquinho e acelerar muito Canto superior direito do seu jogo Acelerar um pouquinho Câmera padrão Câmera de bordo Câmera de bordo Não precisa correr pois ele não tem tanta pressa aparentemente Câmera de bordo Câmera de bordo Câmera de bordo Você está usando mods especialmente para melhorar gráficos, essas coisas ou para mudar algo no jogo? Basicamente meus mods adicionam facções novas que deveriam existir no jogo, que existem na história, senhores lendários que não existem no jogo base, mas existem por mod, herói lendário, unidade nova, basicamente é isso que eu uso. Alguma mecânica que eu não gosto no jogo base, por exemplo, eu não gosto que eles tenham removido as batalhas de povoado pequeno, eu uso mods para botar de volta, porque eu gosto de lutar batalhas de cidade. Não é de trapaça nenhum não, se é isso que te preocupa. Deixa eu acelerar enquanto essa galera aqui chega. Esses mods tem como você escolher comandar um Sr. Lendário? Como assim comandar um Sr. Lendário? Ah, mas você sempre vai estar comandando ele. Você é sempre a primeira pessoa que está falando, porque aí realmente não tem como. Eu nem quero deixar os caras juntos por razões do Pedgork. Mas é até bom que ele está gastando mais em mim. Mas você pode comandar ele normal, é só clicar nele e dar as ordens, ataque e movimentos. Não precisa de mod para isso. Acomenda do Pedgork. Acomenda do Pedgorks. Pedgorks preparados. Acomenda do Pedgork. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu amo vocês! Estão movendo rápido! Será que a minha aranha precisa provocar o suficiente? O Brantileira está bem longe! Estão movendo! É só uma provocativa, porque eu sei que tem um Orc grandão ali. E eles são tigreiros. Agora, se eles seguirem a gente, a gente pega eles. Correndo! Pegue-os! Pegue-os! O que você está fazendo? Pegue-os! 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 Eu tenho um plano! Pegue-os! A voz de lança não vai ser legal. Vamos para cima! Agora sim! Espero que a gente tenha gastado toda a magia! Não, não! 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 Bom trabalho! Ah, eu tenho meu irmão! Vamos ver! Eles vão acabar revelando esses caras aqui! Já! Já! ужеупou! matou! 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 já! O que lá tem que pegar o Zé? Maybe fast! Start in time! Run! Ready! Run it! Any time! Let's go! Let's hit her! Any time! Wait to scrap it! Oh my baby! Let's go! Let's go! Let's go! Goffins! Ready to come out! Yes! It's stuck! Goffins! Move fast! Who can we stand? Goffins! 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 Where's the king? Goffins! Move fast! Goffins! Let's go! Who is going to kill them? Ready? Let's do this! Going to stab them!! Não tem problema, não é, Rusei? Vem cá! Vem cá! Foda de mim, não é, Rusei? Vem cá! Vem cá! Eles pegaram uma artilheria de um jeito, a arqueira também. Os nazis tem muito arqueira. Eu estava ganhando, até esses orcs chegavam para cercar os carros. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Essa é a magenta e por tanto que não, mano. Vem cá! 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 O que você precisa? Não! 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 Só preciso que vocês peguem esse cara aqui. De resto... Deixa as tropas pegar. Beleza! O que deu pra perseguir agora é lucro. Acho que deu pra preservar uma boa parte do nosso exército. Eu matei mais o do nosso UAG como linha de frente. Porque a Orca Selvagem é pancada de tancar. Ainda mais com Goblin, né? Agora a gente derrotou o Zeg. Que sim, a gente confederar a facção dele. Aí tá liberado. Vocês resgatarem agora aí na live. Os senhores Orca Selvagem, tá? Que vamos supor que... Não vou supor não. Porque eu vou absorver a tribo dele. Se der certo. A gente vai poder aí recrutar os Orca Selvagem. Aquele comando os Orca Selvagem, né? Aí faz sentido. Aqui que a gente vai aproveitar essa vitória maravilhosa pra devorar os sobreviventes. Onde surgiu esses caras? Onde surgiu esses caras? Quanto isso, ganhamos o atributo do Matador do Verdão. Mexeu com o Profeta, mexeu com o Gork e Mork. Derrotou o Zeg e o Profeta Verdão. Resistência física 10%. Dois caras daqui. Como que tá o Império? Eu não sei. Eu não tenho visão dele ainda. Deve estar vivo. Ah, ele confederou o Gorkfang. Deve estar vivo. Essa facção vai ser um problema pra mim também. Porque ele tá em Guerra com o Zeg. Provavelmente eu sou o próximo. Aí sim, meu Patrão. Vamos formar a Confederação, claro. Lâmina do Ogro. A Lâmina do Ogro foi usada pelos Anões do Caos para subjulgar as redes das Montanhas da Lamentação. Como ela chegou ao Velho Mundo ainda é um Mistério. Força da arma mais 18%. Veja ali. Ali. Coça neles. Esses Gobos estão precisando de tomar uma liçãozinha, né não? Lerança mais 3 para Goblins. Repulsão de baixas mais 10% e resistência física mais 5% para Infantaria Goblin e Goblin da Noite. Esses Gobos estão aqui. Manda esse cara embora. Ah tá, tem que construir esse daqui para fazer recrutamento de Orcs selvagem. Tira esse daqui. Aqui, pode tirar esse. Aqui, pode tirar esse. Você tem bastante Orcs interessantes aqui, hein? Eu teria interesse. Esses daqui. Poco por 2 Goblins. No restante, pode ir embora. Quem pode estar? Aqui. Aí você vai... Primeiro para cá. Vou pegar esse cara aqui. Você tem um Orc grandão também, né? Você pode ir embora. Entra as lendas aí para mim aí. É que não precisa de guarnição. Tira esse aqui também, que eu vou colocar um negócio de Orcs selvagem. Você pode ir para cá. 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 Aqui, vamos colocar agora. Renda gerada por construções aumentada. Aqui, vamos lá. Parece uma carroja de Katai aqui na caravana. Eu sou bem, D'Arc. Eu sou bem, D'Arc. Quem precisa de D'Arc. Quem precisa de D'Arc. Eu sou obrigado a atacar, né? Você é um pequeno. Vê de graça. Oze, senhor é um pequeno. A gente vai atacar o Zopa do outro lado. A gente vai atacar o Zopa do outro lado com você. O Zopa do outro lado com você. O Zopa do outro lado está pronto. Você vai atacar o Zopa do outro lado com você. Você vai subir de level, pode colocar vida Vou atacar a cara do Brianna Ela matou no super squeak, não tem problema Vou buffar aqui os gobos Para substituir o super squeak que você perdeu, o que a gente vai pegar aqui? A artilharia é uma boa Substituir essa daqui Na verdade, você tem que procurar troll, não Quanto era para recrutar um troll? Quero outro troll Vou aqui por hora, não precisa se preocupar Caras a cara aqui Quero gastar dinheiro aqui agora, aqui ainda não Oito picos, tem que esperar o crescimento Monte Gumbad Faz a oficina aqui também Level 4 aqui da Infantaria Esse aqui para liberar a aranha E guardação level 4 Muralhão do Scars daqui Uma muralha é um bom jeito de impedir o inimigo de entrar Justo Eu espero que seja para isso mesmo Aqui o Endor vai para o level 2 Vai level 3 aqui, que eu vou fazer um negócio de crescimento Que acelera A construção do bagulho Aqui, deixa eu ver Pode ir para o level 2 Aqui pode ir para o level 2 também De resto, acho que não tem nada Só tem a facção de Veneno Negro agora na minha frente Que a gente pode confederar se eu bater no lugar deles Mas dos Orcs da minha volta foi praticamente todos Vou levar o Scars daqui, vou pegar aquele azul lá agora Para a gente poder usar os Orcs das Terras Escuras Hoje After Dark Mas das Terras Escuras Mas Temos os suegros de terra escurando Leste 2 Quem Em Isso chegando lá antes do Quick, né? Tem uma esfera viva aqui embaixo, que é um saco de caçar, né? Mas tô vendo que tem uma Pedra do Rebanho ali perto de Morgheim, que é onde o Malagor começa. Morgheim. 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 Deu uma destabilizada na internet aqui, mas já voltou. Morgheim. Plotando e destruindo. Skarsnik. Ou seja, não. Skarsnik. Ué. Achei que o Malagor tinha desaparecido, porque sumiu o exército que tava com Skarsnik. Estreia. Emboscador. Esse chefe é estgardiluso e consegue se posicionar no terreno dos bichos inimigos antes do combate. Chances de sucesso de emboscar é mais 15% pro exército do senhor. Ataque ropa-corpo mais quatro durante emboscadas. Ataque ropa-corpo mais quatro durante emboscadas. Ataque ropa-corpo mais quatro durante emboscadas. Embora sei lá onde, né? Tem algo que está errado com o seu exército. Tem um orque de chefão dos orques negros aqui e um orque de chefão normal. para usar. O que a gente vai fazer esse marco aqui? Reunião de orcs selvagens, orcs selvagens são nômades, mas em algumas áreas dentro dos ermas eles se reúnem. Aí, deixa eu só abrir a lista de pedido aqui de novo. Achei que tinha aberto, espero que fechei. Nos próximos da fila. O próximo é o grande G. O grande G poderia ser um orc selvagem. Já que liberamos essa opção agora. O grande G. O que ela era? AIA 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 Só mais um turno, o negócio está pronto aí Desse não tem nenhum reforço a caminho É, eles meio que abandonaram o lugar mesmo Penhasco negro Eu vou fazer isso aqui para reduzir a manutenção das minhas tropas Serraria Goblin, os Goblins abelhudos, inveterados que são Descobriram que uma boa serra grandona é ótima para cortar madeira e a rapaze Manutenção menos 3% para unidades de infantaria com lanças, arcos, carruagem e carros de alavanca para todos os exércitos Custo de recrutamento reduzido em 20% para essas mesmas unidades e mais um de nível de recruta Para essa região só Pode colocar esse aqui, metal crescimento da área Quem vai para o nome Iark também né, deixa eu ver o nome de herói que tem aqui que mandaram Gullgorts, chefe orque negro Gullgorts O preto Tá escrito assim e assim será Gullgorts Deixa carregando meu fone enquanto eu passo o turno aqui que eu esqueci. Se inscreva no canal. 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 Mas qualquer PC não é minha meta agora não, dá de boa. É só o Warhammer que peida assim para rodar, dos jogos que eu gosto de jogar na live pelo menos. Não dá para ler nada que está escrito em branco? Ah não, vou mudar agora aqui, espera aí. Parece que é bom receber o feedback de vocês, porque para mim dá para enxergar, mas se vocês não falam nada eu não vou saber. Vou mudar agora, espera aí. Vou deixar fundo preto e leite amarelo. E a meta, vou mudar a cor, sei lá para que cor. Quando começar a encher. Aqui fundo preto e leite amarelo é muito bom para enxergar, mas quando estiver enchendo a barra, que cor que eu coloco? Talvez seja a cor, talvez seja o tamanho, foi isso que ela disse. Mas vamos ver, vamos mudar a cor primeiro para a gente testar. Só um segundo. Muito lindo! Tchau! Ah, você não vai fazer isso? Ok, cercar a cidade só eu aceito, embora eu tenha parado a minha construção ainda. A coroa do Nemesis, outra visão. O antigo poderoso artefato conhecido como a coroa do Nemesis fala a você novamente, prometendo imenso poder que ela esteja colocado sob sua tutela. Novas visões imundam sua mente revelando o vislumbre da localização dela. A coroa se encontra em uma região controlada por Silvânia. Agora estamos conversando. Agora eu senti assim que estamos desenvolvendo aí um diálogo. Ok, então eu vou fazer isso. O meu irmão está pronto. Você quer esquemas? Eu tenho esquemas. Calma. Calma. Mas qual parte? Eu acho que eu vou ajudar. Eu quero achar essa coroa agora. Talvez eu não consegui, mas agora eu vou conseguir. Aumentar 25% da arma ou a chance de bloquear projéteis? Para os lanceiros acho que é a chance de bloquear projétil, com certeza. Para vocês... Força da arma... Não, esse é tipo de duas armas. Tem escuro, tem que tancar. Vamos atacar esse comédia aqui. Vamos deixar inabalável o nosso nobre general. Pode controlar a máquina, essas tropas aí, para jogar em cima deles. E bora. Então, se eu for bastante dessa vez, vamos jogar direitinho. Aqui vamos! Deixa os caras lá chegar primeiro e depois a gente vai pra cima. Pessoal! 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 Vamos ver se são só as torres, mas... Está todo mundo no meio, então vamos pegar esses pontos aqui. para os caras não chegarem, aproveitar vocês sempre podem ir para cá, pegam esses pontos aqui do lado e pegam os corralares no meio e aí os forços chegaram a caixa está vindo a fim do pulo dele sozinho e aí eu vou e aí e aí e aí e aí Quem é o boss? Medi? Eu vou. O bar está aqui. Esse aqui vai dar as costas para a gente e vai morrer. É hora de desligar. Não, não! 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 Flutas! Estava fricando! Estava fricando! Isso é um... Eu não vou. O que é isso? 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 O que é isso?